Fala galera do Youtube, sou eu de novo, o nome do vídeo tá aí em cima, letra maiús, quem quiser procurar, me adicionar no curto, tá aí ó E eu e minha irmã aqui na praia, Mangaguá, ela não tá nem aí pra câmera, ela finge que eu não tô filmando Ah, a praia tá cheia, dessa vez ela tá cheia, cheia de gente, dá pra ver né, mas tá cheia Ela tá descalça, tá com modelito, hein colega A praia tá bonita, né, o que que eu vou falar agora? Desligar porque vai acabar mesmo Desligar que ela tá enchendo, mostrar que a bateria vai acabar